Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para falar de duas notícias do mundo da astronáutica que foram destaque na última semana. Uma delas foi o lançamento do foguete Delta 4, levando um satélite da Força Aérea Norte-Americana para o espaço, e a outra foi a caminhada espacial feita por dois tripulantes da Estação Espacial Internacional. Então, no dia 19 de agosto de 2016, a 1h52 da madrugada, hora de Brasília, o foguete Delta 4 foi lançado desde o complexo de lançamento número 37, em Cabo Canaveral, rumo ao espaço, levando como carga dois satélites gêmeos GSA-SAP. Os satélites terão um uso praticamente 100% militar, com o objetivo de monitorar a partir do espaço objetos e detritos, além de monitorar também possíveis ameaças. Boa parte das especificações técnicas dos satélites são confidenciais, porque é um satélite militar da Força Aérea Norte-Americana. Esse foi o terceiro dos quatro lançamentos planejados para o Delta em 2016. O próximo lançamento deve acontecer em novembro deste ano, quando ele colocará em órbita um satélite de comunicações. Porém, para a ULA, a United Launch Alliance, que é dona do foguete Delta, o próximo lançamento entrará para a história. A empresa lançará o Atlas V no dia 8 de setembro de 2016, levando como carga a sonda Osiris Rex, que tem como objetivo encontrar o asteroide Bennu, recolher uma amostra e retornar para a Terra. Também no dia 19 de agosto de 2016, às 9 e 4 da manhã, hora de Brasília, começava uma caminhada espacial de dois tripulantes da ISS. A Katie Rubens e o Jeffrey Williams passaram 5 horas e 58 minutos trabalhando do lado de fora da estação espacial. A missão deles era instalar um novo adaptador para o acoplamento de naves comerciais na ISS. O mecanismo, chamado de IDA, International Dock Adapter, foi levado para o espaço a bordo da cápsula Dragon na sua viagem de junho. Durante a semana passada, em preparação para essa caminhada espacial, o braço robótico da ISS retirou o mecanismo da Dragon e posicionou no lugar para que os astronautas pudessem trabalhar. Esse mecanismo será usado pelas cápsulas Dragon da SpaceX e pela Starliner da Boeing a partir de 2018 para fazer as acoplagens, levar suprimentos e levar astronautas para a estação. Um fato interessante é que esse novo mecanismo de acoplamento foi instalado no mesmo lugar onde os ônibus espaciais se acoplavam com a ISS num passado recente. Essa foi a caminhada espacial de número 194 da ISS, onde 124 astronautas e cosmonautas participaram e gastaram juntos 1.210 horas e 46 minutos fora da estação, o que equivale a 50.4 dias. A próxima caminhada de Williams e Rubens deve acontecer no dia 1º de setembro de 2016, quando irão trocar um radiador da estação, instalar uma câmera de alta definição e trocar uma luz externa do laboratório espacial. E aí